Bem-vindo de volta ao Show Brasil! E agora eu vou te apresentar a vários artistas brasileiros. Primeiro é o Latino e o Deddy Cole. Neste vídeo de música, nós vamos ver o Latino contando o Deddy Cole uma história de desigualdade e desculpa. Mas quem é o desculpa? Bem, vamos descobrir! Este é o Latino e o Deddy Cole, em Amigo Fura Olho. Deddy Cole, Latino. Deddy Cole, Capitão Musical. É desse jeito, é desse jeito. Vamos com tudo então! Se liga aí! Come on, come on! Yeah! Essa é pra pensar, hein! Amigo! É uma loucura, tô vivendo uma aventura castigada pelo amor. Um labirinto sem saída, onde o medo se converte em tanta dor. Vivo um triângulo. Amigo! A relação com a minha mina nunca foi espinho e flor. Mulher perfeita, toda uma beleza, meiga luz do ar pro ator. E a minha vida tem cor, tem cor. Amigo! Ela só quer me encontrar escondida alimentando esse amor. Mesmo sabendo que no fundo tem a dor, não quero ser seu protetor. Vivo um triângulo. Amigo! 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 Ai irmão, a parada entre nós, de amigo pra amigo... fala ai. Qual é a parada? Amigo de verdade, conta tudo Vou te dar uma ideia, amigo, foi mal A minha atitude foi irracional Instito animal, fora da lei Tanta tentação que eu não aguentei O papo é reto, eu não vou te enganar Estou arrependido e não dá pra voltar Amigo, perdão, faça o que quiser Mas eu te confesso, eu perdi tua mulher Eu saí, 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 saí Que Deus te perdoe, eu não vou perdoar Em momento algum se pôs no meu lugar Já vi que tudo era mentira Quando ela me dizia que ia pra mares e ia desviajar com sua amiga Me enganou Você e ela numa cama Fazendo amor Tira, bela, salvador Quantos lençóis ela sujou Desprezou nós dois Amigo Quem mais sofre com tudo isso Sou eu Perdi um amigo pro Fantasma Nada tem traça Com a tânia Mara Quem mais sofre da música romântica Esse é Alexandre Pires e a tânia Mara E não me ame Porque você chora Depois de amar E olha pras horas Fingindo não olhar Se quando me pegar Sua mão me apertar Em seu pensamento Que está se passando Eu te quero tanto Eu te quero tanto Que eu pareço Que eu pareço diferente E não pense que é pra sempre Só porque estamos juntos Não me ame que eu entendo A mentira que seria Se esse amor é tão grande Não me ame Mas fique mais um dia Não me ame Não me ame que eu estou perdido Que esse é o meu mundo E outro é o seu destino Porque não se pode ver além do espelho Se existe um medo Por detrás de cada vez um Não me ame Pra seguir sofrendo E ficar por dentro Cheio de arrependimento Não me ame Com os pés na terra Quero abrir as asas E voar no espaço Entre o céu e o inferno E não fique triste Com o que eu falar Porque agora é tarde Pra não magoar Se esse é um instante De seguir em frente Fica mais um pouco Que ainda estou quente Não me deixe Não me deixe Não me escute Quando digo não me ame Não me deixe Não machuque O meu coração Com esse não me ame Não me ame Não me deixe O que eu digo Nem mesmo eu sei Se eu me afasto Dos seus braços Esse amor Eu nunca esqueceri Não me ame Nunca se engane Com esse amor Tão grande Que não faz sentido Não me ame Não me ame Nunca se engane Com esse amor Tão grande E tão dividido Não me ame Ficaremos juntos Um dentro do outro Cada vez mais juntos Esse amor É como o sol Que abre Em plena tempestade Como dois cometas E uma mesma esplendida Ficaremos juntos Um dentro do outro Cada vez mais juntos Esse amor É como o sol Que abre Pela tempestade Como dois cometas E uma mesma esplendida Me ame Me ame Me ame Come me ame Come me ame That was Alexandre Pires And now it's over to a band known as Jeito Moleque The group completes 11 years together And have been so successful in the world of samba and pagode Os cinco amigos, Bruno, Carlinhos, Rafa, Felipe e Alemão, misturaram com o samba tradicional e fizeram essa banda um sucesso em todo o Brasil. Este é o Jeito Moleque em Ela Vem do Céu. Demorou, mas chegou pra mudar minha vida, de repente, foi um anjo que caiu na minha frente. Ninguém viu, mas sorriu, invadiu, levou meu coração, e hoje sinto que é mais forte que paixão. E não sabe o bem que me faz, tem poder sobre mim, é capaz de trazer felicidade. Sorte, amor e paz, e por isso não vou te esquecer, impossível tentar entender. Sempre ao seu lado eu sei que eu vou querer viver. Ela vem do céu, 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 ela vem do céu. Ela vem do céu, ela vem do céu, ela vem do céu. Demorou, mas chegou pra mudar minha vida, de repente, foi um anjo que caiu na minha frente. Ninguém viu, mas sorriu, invadiu, levou meu coração, e hoje sinto que é mais forte que paixão. E não sabe o bem que me faz, tem poder sobre mim, é capaz de trazer felicidade. Sorte, amor e paz, sorte, amor e paz, e por isso não vou te esquecer, impossível tentar entender. Sempre ao seu lado eu sei que eu vou querer viver. Ela vem do céu, ela vem do céu, ela vem do céu, ela vem do céu. Tchau, 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 tchau.